Olá, muito boa tarde pra você. São 17 horas e 30 minutos. Nosso Jornal TV Tech tá começando. Nós estamos ao vivo pelo canal 60.2, UHF, pela TV Câmara. Também estamos ao vivo no 24 da NET, também na Rádio Tech, a Rádio Web de Jundiaí e, claro, nas mídias sociais no nosso Facebook. Agora, você confere comigo as manchetes desta edição. Autoridades de Jundiaí fazem reunião com moradores do Almerim da Chaves para falar da nova UPA e da Clínica da Família. Ex-vereador Rolando Jarola faz aniversário e é recebido com festa na Câmara Municipal. Sesi Luiz Latorre é inaugurado na manhã desta sexta-feira. Uma das rodovias mais importantes do país, a Ianguera faz 70 anos. O Jornal TV Tech começa agora. Ontem à noite, a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde se reuniu com moradores do bairro Almerim da Chaves para falar sobre a nova Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. Também sobre a Clínica da Família do Novo Horizonte e dois equipamentos previstos para serem entregues em breve à nossa população. A equipe aqui da TV Tech acompanhou o evento, que contou também com a presença do prefeito aqui de Jundiaí, o Luiz Fernando Machado e outras autoridades. O gestor da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, Thiago Teixeira, foi quem apresentou aos moradores que compareceram à Paróquia São José, no Almerim da Chaves, ontem à noite, as novidades que chegarão ao bairro. A região vai receber em breve uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, e a Clínica da Família do Novo Horizonte. Um projeto de expansão e qualificação da saúde pública aqui do Vetro Oeste. A UPA vem já com um diferencial de seu serviço, além de ser 24 horas, conta com clínica médica, pediatria, e a diferença é que é o Traumato Ortopedia, a gente vai ter atendimento ortopédico aqui na UPA. E outro diferencial, exame de ultrassom também realizado na UPA, um serviço 24 horas, também vai contar com uma base do SAMU. Já a Clínica da Família, o pessoal ainda tem muita dúvida sobre o que é esse equipamento, a gente transforma uma unidade básica de saúde em uma unidade mais robusta. Ela passa a ter o dobro de profissionais médicos, a gente sai de 160 horas médicas para 320 horas médicas, a gente passa a contar também com serviços de acolhimento, classificação de risco, consultório de inalação próprio, consultório de curativo, e passa a ter um diferencial também, que passa a ter o atendimento do ortopedista dentro da Clínica da Família. E também todos os exames, raio-x, ultrassom, exame de sangue, dentro da UBS, coisa que nenhuma das outras 35 unidades básicas de saúde, por enquanto, tem no município de Jundiaí. Segundo o gestor, a UPA atenderá uma população de mais de 140 mil pessoas. Já a Clínica da Família, que é restrita para o atendimento da comunidade do Novo Horizonte, tem previsão de receber aproximadamente 40 mil pacientes. Moradores do bairro estiveram presentes e participaram do evento, esclarecendo dúvidas sobre os novos equipamentos de saúde. É um equipamento de muita importância, de uma necessidade extrema, e o mais importante é que ela vai ser modelo para toda a cidade. A gente se sente vitorioso por essa conquista. O prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, aproveitou o encontro para apresentar aos moradores a prestação de contas de sua gestão até o momento presente. Ele trouxe o balanço geral de todas as plataformas de governo, dando destaque à área de saúde, que tinha a UPA e a Clínica da Família do Novo Horizonte como algumas das principais metas de entrega. Todos nós temos a obrigação no serviço público de prestar contas daquilo que nós fazemos. E não é só para ser feito em ano eleitoral. Você precisa utilizar o seu exercício de mandato para poder prestar satisfação às pessoas que estão naturalmente pagando os seus impostos e cobrando os investimentos. E no segundo ponto a gente aprende, porque ouvir as pessoas que vivenciam o transporte na região oeste, a saúde na região oeste, o sistema de segurança da região oeste, é sempre uma oportunidade de aprender com a comunidade. A população ganha questionando isso e o poder executivo e o legislativo fazendo encaminhamento e resolvendo os problemas da região oeste, que é uma cidade com 140 mil pessoas dentro de Jundiaí. Quando o prefeito abre essa questão para a população falar, para a população esplanar a sua situação, onde o bairro está errado, onde tem que melhorar, ou seja, na questão da saúde também, para nós é uma maravilha. Nós teremos um equipamento público de saúde que vai ser pioneiro, não somente Jundiaí, pioneiro no estado de São Paulo e quem sabe, talvez no Brasil. Os vereadores Valdeci Vilar e Antônio Carlos Albino também estiveram no evento. E hoje a Câmara Municipal teve um dia de festa. O ex-vereador Rolando Giarola, frequentador assíduo da casa, comemorou seu aniversário. Ele completa 78 anos de vida e muita luta aqui pela cidade de Jundiaí. A repórter Patrícia Montanari, da TV Câmara, registrou o momento. Uma vez vereador, sempre vereador. E é assim que Rolando Giarola é considerado. Ele ocupou uma cadeira no Legislativo nos anos 70 e 80 e desde então visita a Câmara diariamente. Homem simples e trabalhador, ele conta como entrou para a política. Eu trabalhava lá, Cífico, os coitados lá nem outros tinham. Aí eu assumi e teve a maior parte de bairro aí eu consegui levar ônibus para esse pessoal aí. Que vinha a pé da Vila Maringá, da Colônia, da Vila Hortolândia, entendeu? Isso aí me entrou na alma para mim continuar. Eu continuei por mais duas vezes. Ao se lembrar dos tempos em que foi vereador, o semblante sereno dá lugar à seriedade. A Câmara, ela brigava, todo mundo brigava, entendeu? Em favor da população. Que você está defendendo a população que paga o imposto. Está pagando o ordenado do prefeito e está pagando do próprio vereador. O trabalho sério de luta criava um forte laço entre os parlamentares. E o dia a dia pesado, às vezes, precisava de um pouco de descontração. Giarola lembra de certa vez que pregou uma peça em seu colega de bancada, José Kruppi. E ele vinha da oficina, de macacão, de sapato. Ele saía da oficina, vinha para a câmara, certo? E nós sentávamos juntos. Aí acabei escondendo o sapato dele. Ele saiu, foi para o café, certo? Descalço. Já era meia-noite. Eu peguei e falei, Jorge, eu vou embora. Falei, tchau. Eu tinha um fusquinha, meia-quatro. Eu estava subindo o viaduto da ponte São João. A rádio Santos Dumont transmitia, a difusora também. Ele estava falando na explicação pessoal. Ele falava, senhor presidente, se eu não achar meu sapato, eu não vou sair de dentro desta casa hoje. Quando ele falou isso que eu estava ouvindo, lá embaixo da ponte São João, que abeniza São João, virei o cara e subi. Eu entrei com a maior cara de pau. Enquanto ele foi tomar o café, eu pus o sapato dele no mesmo lugar. Aí ele foi lá e viu que o sapato estava dentro. Estava no mesmo lugar. O laço fraterno foi ainda mais forte com o colega Jorge Haddad, de quem se lembra com emoção. Desde os tempos em que foi vereador, Giarola é assíduo frequentador da Câmara. A convivência sempre foi, enquanto estiver vivo, estiver aqui dentro, vai continuar. Conhecido e querido pelos funcionários, foi recebido com carinho no dia em que completa 78 anos de muita luta e muitas histórias para contar. Muito obrigado à jornalista Patrícia Montanari, da TV Câmara. E claro, parabéns ao sempre vereador Rolando Giarola. Agora são 17 horas e 39 minutos, é aquele momento que a gente passa pelo trânsito na nossa cidade. Vamos às câmeras de segurança da Guarda Municipal. Estamos na 14 de dezembro, quase chegando ali na Anguera, hein, gente? E o movimento, não na 14, mas você percebe que na Anguera o movimento é intenso. Então atenção você que segue sentido rodovia Anguera, nesse ponto aí da 14 de dezembro, próximo do 12º Giacê, ali o trânsito está carregado, neste momento, na rodovia Anguera. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem uma matéria sobre a importância de você prestar atenção no rótulo das embalagens e saber se você está consumindo um produto realmente bom para você, ok? E você vai conferir também. SESI Luiz Latorre, inaugurado na manhã desta sexta-feira. O Jornal TV Tech volta já. Estamos de volta com o Jornal TV Tech. Você nos acompanha pelo canal 60.2 UHF, da nossa TV Câmara, também pelo canal 24 da NET, pelo Facebook e também pela Rádio Tech. E foi inaugurada hoje uma escola do Serviço Social da Indústria, o SESI, aqui em Jundiaí. Essa nova unidade, chamada SESI Luiz Latorre, fica na Vila Hortolândia. Uma equipe de reportagem da TV Tech foi ao evento e conversou com autoridades sobre a importância deste investimento. O novo SESI da Vila Hortolândia foi inaugurada definitivamente. E a unidade homenageia um dos cidadãos mais importantes de Jundiaí, Luiz Latorre. É uma homenagem que realmente faz luz a tudo que ele fez por Jundiaí. Ele foi prefeito de Jundiaí e trabalhou muito por essa cidade. Fiquei muito emocionada porque esse prédio é maravilhoso, as crianças todas ao redor. Olha, vai ser difícil eu fazer o meu discurso porque eu estou quase chorando. Eu me sinto muito orgulhosa, tenho certeza que meu pai se sentiria também. E o que eu tenho muito orgulho é que aqui em Jundiaí a gente tem uma escola com o porte dessa, que vai trazer muita educação, muita formação para a nossa juventude. Acho que é isso que o Brasil estava precisando. A cerimônia começou com uma transmissão ao vivo e direto de Houston, nos Estados Unidos. Um grupo de alunas foi selecionado entre os dez melhores da competição Championship de robótica. Está todo mundo super animado, são todas as equipes aqui no Rio de Janeiro de São Paulo. A escola foi construída em um terreno com mais de 28 mil metros quadrados, doado pela Prefeitura na gestão de Miguel Haddad. O investimento foi de 27 milhões e 500 mil reais. A unidade conta com mais de 17 salas de aulas, laboratórios e quadra coberta. Hoje, estamos inaugurando aqui o SESI Hortolândia e no dia 12 de maio próximo, vamos inaugurar o novo SESão. Isso significa milhares de crianças terem oportunidade de educação a melhor do mundo. Uma escola como essa é comparável a qualquer escola, na Alemanha, na Coreia, nos Estados Unidos, no Japão, na China. Eu diria até melhor, muito difícil, uma escola de ensino fundamental, com essas instalações, com o preparo dos nossos professores, com o nível tecnológico que tem a nossa escola. Isso significa dar oportunidade às pessoas. Aqui é a educação completa, a educação na sala de aula, nos laboratórios, na quadra de esporte, na alimentação, nas atividades culturais. Enfim, é formar o bom cidadão brasileiro, aquele que vai construir a grande nação brasileira. Com a nova unidade, centenas de alunos terão a oportunidade de aprender mais com a nova estrutura oferecida. Na antiga escola, era só um andar e não tinha quase nada. Nessa, já são três com vários laboratórios para experiências e várias salas para recriação. Muito gratificante para os pais, né? Essa unidade grande que vai render muito, o aluno vai se desenvolver muito mais, né? A gente está bastante contente mesmo, os pais. Toda essa mudança estará no alcance de mais de 1.100 alunos do ensino fundamental e médio, quase metade deles no período integral. As escolas, elas estão a serviço dos estudantes e dos estudantes desta cidade, né? SESI, rede privada ou municipal, todas a serviço de um objetivo. Que os nossos estudantes indiaiense sejam melhor formados, sejam melhor qualificados. O prefeito Luiz Fernando Machado afirmou que todo investimento educacional é uma obra gigante, pois é um ganho para o futuro do país. A gente ganha, porque são alunos que ficarão mais qualificados, uma educação de primeiro mundo, uma educação voltada para uma escola que tem mais de 10 mil metros quadrados de área construída, uma escola que vai oferecer laboratórios, vai oferecer atividades culturais, esportivas, educacionais, de saúde, enfim. É um ganho enorme para a cidade. Nós só temos a agradecer a esse momento que nós estamos vivendo aqui neste SESI. Investir na educação é importante para o município e, nesse sentido, nós vemos também que o governo municipal vem investindo na escola inovadora, nas ambiências das escolas, das unidades escolares, que o ambiente escolar também contribui para o aprendizado dos alunos, com aulas de inglês. Então, o município está fazendo a sua parte, o SESI também e quem ganha é toda a região. Muito importante aqui estar na nossa cidade, a escola SESI, ser uma educação, educação de primeiro mundo. Uma educação, isso é um prestígio para os trabalhadores da nossa cidade. Parabéns aí ao nosso querido Paulo Skaff, mais um investimento aqui para a cidade, né? E parabéns também para todos nós aqui jundiaenses que teve esse ganho imenso, uma estrutura moderna. É o SESI, é o Sistema S, investindo bastante em Jundiaí e dando oportunidades para as pessoas aprenderem, conhecerem, principalmente a criança e o jovem. Então, é investir no futuro. E para comemorar os 14 anos do Parque da Cidade, amanhã, a DAE e a Prefeitura de Jundiaí prepararam uma programação recheada de atividades para todas as idades, das 9 da manhã até às 17 horas. Além de cultura, esporte e muita alegria, haverá distribuição de pipoca e algodão doce, também brinquedos infláveis para a diversão das crianças. Então, todo mundo está convidado amanhã para o Parque da Cidade. Agora, a gente segue em frente na nossa TVTEC e quando você compra um produto alimentício, você sabe que você tem que olhar ali, você tem que reparar no rótulo desse produto. No entanto, nem todo mundo faz, toma esses devidos cuidados. Você acompanha a nossa matéria a partir de agora. A informação nutricional estampada nos rótulos dos alimentos não é observada por 48% dos brasileiros. De acordo com a nutricionista Patrícia Paiva, é importante a pessoa saber exatamente o que vai consumir. Se ela está procurando um produto que é isento de açúcar, que é isento de gorduras, que tem baixa quantidade de sódio, então ela é obrigada a ler o rótulo para entender do que se trata aquele alimento. A nutricionista dá como exemplo o açúcar, que muitas vezes aparece na embalagem com nomes não tão conhecidos. Quando a gente observa lá no rótulo, por exemplo, maltodestrina, destrose, açúcar invertido, é tudo açúcar, né? Então a gente precisa conhecer um pouquinho o que isso significa. Outros itens importantes que a gente tem que analisar são os conservantes, corantes, aromatizantes. Todos esses produtos não são interessantes para o consumo. Não basta ver se a embalagem é bonita ou promete um produto saudável. As embalagens dos alimentos hoje em dia são muito sedutoras, né? Então o que a gente faz? A gente compra o alimento pela embalagem, não pelo rótulo. Então, às vezes, hoje em dia tem muita moda de falar que o alimento é fit, né? O fit, o que é o fit? Na verdade, você compra pela embalagem, quando chegou na sua casa, você vai olhar. Ele é riquíssimo em açúcar, isso não te interessa. E agora a gente faz um giro pelas redes sociais, vamos ver o que está bombando aí nos nossos sites e também no Facebook. O portal da TVTEC destaca uma matéria sobre o clima no Brasil. Simulações atmosféricas dos especialistas confirmam que em 2018 poderá ter o inverno mais rigoroso do último século aqui no país. É melhor se preparar. O portal da Câmara Municipal de Jundiaí traz uma matéria sobre uma vistoria de serviços públicos feita no bairro Ivo Turucaia. Estiveram por lá o vereador Rogério Ricardo e o gestor de Infraestrutura e Serviços Públicos, a Dilson Rosa. No local, as autoridades ouviram as demandas da população. No nosso TVTEC Blog, dentro do portal da TVTEC, o jornalista Pedro Fávaro Júnior traz uma crônica especial fazendo um paralelo entre as gírias do passado e as gírias dos tempos atuais. Tem um pouco de João Sem Braço, Dar Uma Letra e também a conhecida TBT. Vale a leitura. E é destaque em nossa página no Facebook um vídeo sobre os 10 anos da Vila dos Idosos em Jundiaí, evento que ocorreu ontem e que contou com a presença do prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado. Passa lá. Sexta-feira, fim de tarde, vamos voltar então para as câmeras de trânsito da Guarda Municipal, vamos ver o movimento aqui na cidade de Jundiaí. Olha aí, você está vendo aí a rodovia Ianguera, está lá no fundo e o pessoal está entrando para João Cerezer e veja que movimento entende. Sexta-feira, né, gente? Então, você que passa por essa região, que utiliza João Cerezer ou mesmo Ianguera, muita atenção porque todo cuidado é mais do que necessário, ok? Agora a gente volta para mais um intervalo, vamos para mais um e daqui a pouquinho eu volto com mais matéria. Você confere aqui. Uma das rodovias mais importantes do país, a Ianguera faz 70 anos. O Jornal TVTec volta já. Olá, voltamos aqui com o nosso Jornal TVTec. São 17 horas e 52 minutos, estamos ao vivo pelo canal 60.2 da TV Câmara e também pelo 24 da NET. Hoje, sexta-feira, muita gente fica se perguntando, será que vai chover? Como será que fica o tempo no fim de semana? Vamos conferir então a nossa previsão do tempo. O clima de outono continua pelo fim de semana no estado de São Paulo, com o ar um pouco mais seco. Em Jundiaí, o fim de semana tem variação de temperatura entre 15 e 27 graus, sem previsão de chuvas. Na vizinha Campinas, a mínima será de 16 e a máxima de 28 graus. Já em São Paulo, a mínima é de 16 e a máxima é de 25 graus. A chuva na capital deve chegar apenas na segunda-feira. Agora a gente volta para trazer uma matéria muito especial para você, porque a rodovia Ianguera, que passa aqui por Jundiaí, é uma das grandes rodovias do Brasil. Sete décadas, a rodovia está completando, domingo agora, dia 22, 70 anos de existência. E claro, a gente preparou uma matéria especial para você, para contar um pouquinho, porque será que a rodovia Ianguera é tão importante? A gente sabe que movimenta a economia do nosso estado de São Paulo e Jundiaí, claro, é privilegiada por ter uma rodovia como essa passando por aqui. Em um horário qualquer do dia, um veículo recebe socorro de um guincho no acostamento de um dos trechos da rodovia Ianguera. Se não fosse por essa tecnologia de monitoramento por câmeras 24 horas, esse incidente nem seria visto. Esse é o trabalho da CCR Autobahn, que administra a rodovia no trecho entre São Paulo e Cordeirópolis desde 1998. Segundo o gestor de interação com o cliente da empresa, Fabiano Adami, lembrar desses avanços é uma das principais formas de celebrar o aniversário de 70 anos da rodovia. Desses 70 anos que a rodovia Ianguera vai fazer agora, 20 anos são de concessão. Então, todas as obras de melhoria de infraestrutura, da questão de segurança, tudo isso que foi investido sai da arrecadação de pedágio. Então, você pegar a rodovia Ianguera, já foram investidos 4,3 bilhões de reais nesses 20 anos de concessão. Nas câmeras de monitoramento dentro da central de operação, aparecem de forma intercalada imagens de vários trechos da rodovia. Uma delas é a do novo viaduto das Valquírias, o que, segundo o gestor, só mostra o quanto as estradas têm sido alvo de esforços para acompanhar a crescente demanda de fluxos de veículos. Nós temos o Complexo Ianguera, que é na chegada de São Paulo, foi mais de 600 milhões de reais investidos. Nós temos aqui o Complexo Jundiaí, que foi uma obra entregue agora pelo Governo do Estado de São Paulo de 230 milhões de reais. Marginais na região de Jundiaí, marginais na região de Campinas, Nova Odessa, Sumaré. Então, é uma série de obras de melhoria para garantir a segurança dos nossos usuários. Trabalham no setor seis pessoas, incluindo as que atendem as ligações que vêm dos telefones de emergência. A cada um quilômetro dos mais de 147 do trecho administrado pela CCR Autobahn, o usuário encontra um desses. Nossa equipe foi até um desses trechos para fazer um teste e mostrar ao telespectador como funciona a utilização. Boa tarde, quem fala? Oi, Edilane. Oi, Edilane, aqui é a Mariana da TVTEC e estamos só fazendo um teste, tá? Que bom que você atendeu. Boa tarde, né? Isso, boa tarde, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Deu certo. A gente ia falar também da frota que os motoristas têm à disposição para suporte, mas uma das viaturas de inspeção apareceu enquanto fazíamos essa tomada para saber se a equipe enfrentava algum tipo de problema na estrada. Não, tá tudo certo. Mas, claro, lembrem de evitar parar no acostamento. E durante a entrevista com o gestor dentro da central de monitoramento, também flagramos o momento exato em que um trator, equipamento que também é administrado pela empresa, fazia um trabalho de poda nos canteiros da rodovia. Nós temos as nossas inspeções de tráfego que rodam 24 horas na rodovia, nós temos ambulância, nós temos os guinchos que fazem a remoção desses veículos, nós temos o sistema de monitoramento da rodovia, são mais de 48 câmeras só na rodovia Anhanguera. Fomos ouvir o arquiteto e urbanista jundiaense Araquem Martinho, um dos pioneiros da elaboração do primeiro plano diretor de Jundiaí de 1969 sobre a relação entre a cidade e as estradas. Para ele, um usuário de longa data da rodovia Anhanguera desde os tempos de faculdade, é inegável que a área urbana tem sofrido constantes transformações de sete décadas atrás, mas que, na verdade, é ela quem se adapta ao asfalto da estrada. Fui vendo as transformações, quer dizer, como é que ela mudou, por exemplo, de concreto para asfalto. Primeiro asfaltando o próprio concreto e depois destruindo o concreto e construindo a base asfáltica que era Anhanguera. Por fim, já que o aniversário é de 70 anos, perguntamos aos dois como imaginam a rodovia Anhanguera daqui a mais 70. Será que dá para imaginar? Eu acho que isso tudo não dá para imaginar. A gente pensar num futuro, a gente pensa que vamos ter carros sem motorista, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? Carros sem motorista na rodovia, quem sabe um dia, né? 70 anos, mas não é muito tempo não. Se pegar a rodovia Anhanguera com 70 anos, ela é uma jovem senhora, né? E vale lembrar que se você, por acaso, estiver circulando pela rodovia Anhanguera, ou mesmo pela Bandeirantes, que faz parte do sistema Anhanguera Bandeirantes, e você tiver algum problema no seu veículo, na sua motocicleta, você pode entrar em contato com a Autobahn pelo telefone 0800 055 55 50, ok? 0800 055 55 50. E assim a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do Jornal TVTEC. Hoje é sexta-feira, todo mundo se preparando, né, gente? Para o dia das altas armações, vamos curtir um pouquinho, todo mundo com pressa para chegar em casa. Queria lembrar você que nós estamos ao vivo pelo canal 60.2 da TV Câmara, também estamos no canal 24 da NET, também estamos na Rádio TEC, a Rádio Web de Jundiaí, e por fim, nas nossas redes sociais. Entre no nosso site, o tvtechjundiaí.com.br, e também nos procure no Facebook, é só digitar TVTEC Jundiaí, ok? Eu aguardo você então semana que vem, um grande abraço, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri